Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, e chegou mais um item aqui ó, botão errado, escapuliu, escapes, vamos lá, manda, manda. Se eu já tenho, troco depois por tranqueiras, beleza, vamos embora, o Ed já abriu aqui a maior parte dessa área, deixa eu ver se vai faltar alguma coisa aqui para escavar, que ele não vai conseguir acessar, né, põe até aqui que ele consegue, isso, dessa forma. Esse vulcão aqui é o seguinte, se eu colocar um bloquinho aqui de carvão, agora eu não lembro se é aqui ou se é aqui, pode ser carvão ou pode ser carvão ou wolframito, tá, os dois funcionam. Na verdade funciona, boa parte do material aqui, o carvão ele, a temperatura é mais baixa, né, para ele... Agora eu não lembro se é nesse bloco ou se é nesse bloco, aí o vulcão já entope a saída dele já, aí eu posso abrir aqui e já fazer a análise dele, ó. Certo? Aqui na base aqui aparentemente está tudo ok, está começando a entrar um cloro aqui, né, então está vindo esse... Ah, o cloro está vindo daqui, ó. Está passando aqui esse cloro, ó, acho que ele está descendo lá para a base, hein, ó, aqui, ó. Preciso parar essa entrada aí, no caso não é mais para os duplicantes chegarem por aqui, né, era, eu tinha feito aqui, onde é que era que eu ia travar os duplicantes? Era aqui, ó, nessa altura aqui, né, acho que era isso, né, eu posso simplesmente colocar um bloco aqui e aqui colocar um adaptador, também vai funcionar. Vou colocar algum líquido aqui, né, também, ó, posso pegar essa náfeta aqui, ó, mover para cá, coloco um bloco aqui só para emergência, caráter emergência, só para parar de entrar o cloro para lá, depois eu mexo nessa parte aqui do acesso dos duplicantes. Aqui, ó, quando o vulcão... Aqui, já até funcionou já, é um desses dois aqui, vai fazer o... Ah, é porque trocou temperatura, é verdade, né, só que esse aqui não vai, não vai trocar agora. Eu acho que, eu não sei se é esse bloco ou se é esse bloco, tá, mas é um desses dois, acho que, eu acho que é o de baixo. É, olha lá, ó, aqui eu acho que virou... Virou detrito, eu acho aqui, né, aqui deu errado, mas eu acho que esse aqui já funciona, já. Tudo bem, não tem problema, não vai atrapalhar a gente, não. Se caso esse magma cair aqui, é lucro para a gente, tá, ele vira temperatura aqui e vem para cá, para essa sala aqui, não vai ser um problema não. Mas deixa aqui, ó, deixa aqui que já, já a gente vai descobrir. Vamos lá, vamos voltar para as nossas cabos. Então, no episódio passado eu estava comentando a respeito do... Do nosso menino aqui, isso aqui eu tenho que tirar já, né. Isso aqui eu tenho que mudar já. E essa porta aqui tem que vir para cá, ó. Né, e esses cabos aqui eu tenho que trocar já para tungstênio. E o fio também, só o tungstênio para aguentar esse... Esse tranco. Aí, até aqui, ó. Certo? E aqui eu posso desconstruir tudo. Desta forma. Vamos lá. Hum... O que eu preciso aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá, com o Thiago. Eu vou colocar ele para produzir ciência e explorar o mesmo tempo. Deixa eu só trocar a rotina dele aqui, antes que eu acabe esquecendo. Estou trazendo mais para aí. Está com quantos aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pode descer uma galera para cá, né. Vou descer uma galera para cá. Vou descer o Luiz. Descer o Diogo. Descer o Jonathan. Vai ficar 9, né. Descer mais 1, então. Descer o Ed. O Ed agora faz parte dessa aqui. E aí eu desço para cá, por enquanto, o Thiago. Ele volta para essa rotina que eu vou voltar e ir para a base. Deixa eu só terminar de construir aqui que eu não consigo descer. Mas eu já posso mandar descer, tá. Quando estiver tudo pronto, o foguete desce. Antigamente... Eu não sei se o foguete ainda desce com a porta fechada. Porque ele descia quebrando a porta, né. Mas eu acho que não desce mais não. Acho que agora dá obstruído a descida. Certo? E aqui é o seguinte. Desse lado aqui, enquanto eles vão fazendo ali, a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Que é na parte dessa automação aqui. Então, o que vai acontecer? Vai sair um cabo de automação daqui. Que ele vai enviar um sinal para cá, para esse sensor. Para cá, para esse cara. Para esse cara ligar. E aí ele vai dar o tiro. O tiro vai vir para cá e vai vir para cima. Certo? Esse tiro 100% de certeza que isso vai acontecer. Esse aqui sempre vai dar o tiro para a esquerda. E esse aqui a gente precisa controlar se ele vai ou não. Espera aí, eu tenho que colocar. Tirar essa porta daqui. Depois eu ponho só um bloco. Boa. Certo? Eu tenho que colocar uma porta não aqui. Eu só não vou por agora, que senão ele vai inverter o sinal. Já vai ligar esse cara. Ele já vai atirar e vai acertar meus duplicantes. E essa porta não, ela também vai ligar esse aqui. Essa porta não também liga esse aqui. Porque quando ele está desligado, quando a automação desliga ele, ele deixa passar o rádio raio direto. Então, é isso que a gente vai aproveitar aqui. Desceu? Opa, já desceu? Vamos fazer a troca aqui do motor agora. Sai do dióxido de carbono. Deixa eu até subir as escadas já laterais aqui. Não sei até onde vai, mas vamos até lá em cima. Ah, essa escada aqui também eu tenho que descer ela um bloco. Os duplicantes estão na altura de tomar um teco aqui na testa. Esse aqui mira para baixo. E eu preciso de mais um desse mirando para baixo também para carregar o outro. Vários ajustes, hein? Esse aqui, aqui, ó. Eu vou deixar sempre uma plataforma de espaço entre dois foguetes, tá? Ó, já construiu, beleza. Terminou a pesquisa, hein? Eu escutei aí, hein? O que é que pesquisou? Ah, a broca? Hum, interessante. Temos a broca. Só que aqui nós não estamos com o mod de IAI, né? IA, na verdade. Tanto faz. Essas duas é a mesma coisa. Só muda o idioma. Eles já vão construir a escada. Construindo a escada, eu já tiro essa linha de escada daqui, ó. Eu acho que se eu fizer isso agora, alguém vai ficar preso. Então, eu não vou fazer agora, não. Apesar que eles tenham acesso aqui, ó. Tenham acesso aqui. Certo? E o que que vai desligar isso aqui? Né? O que que vai desligar isso aqui? Esse cara aqui... Pior que eu não tenho tungstênio suficiente, né? Que o cabo que vai vir daqui até lá em cima tem que ser de tungstênio para não derreter. É ele que vai fazer a solicitação de rádio-raio. O sistema central. Então, nesse sistema aqui, os meus foguetes sempre carregam primeiro e depois os lançadores, né? Os lançadores vão ficar mais lá no outro lado, mais lá na ponta. Ou talvez na parte central, né? Fica legal na parte central, porque aqui eu já tenho a divisão, ó. Cabe foguetes aqui. Não precisa de muitos foguetes, não, tá? Acho que... Três foguetes é mais que o suficiente para uma gameplay completa aí, Johnny. Aí, foi inteligente, ó. Tirou o acesso para o lado de lá. Deixa eu dar uma olhada ali na base. Vamos ali no centro ali da base. Deixa eu ver aqui o que eu aprontei. Acho que eu vou ter que ligar de novo a... Temperatura que está boa, hein? Menos 25 graus, perfeito. É... Esse cara aqui, como é que está a temperatura? Ih, travou de novo, hein? Derreteu de novo lá dentro. Ficou muito quente. É. Agora não teve jeito. Agora esquentou mesmo de vez, ó. Tanto é que derreteu aqui também, ó. Ah, não. Eu tinha desconstruído, né? Um, dois, três, quatro. É, eu vou tirar daqui, tá? Aqui já deu o que tinha que dar já. Essa outra cápsula aqui também. Pode remover isso aqui. Certo? Na verdade, aqui é todos, né? Você consegue remover tudo isso aqui, né? Consegue. Depois eu tiro a parte lá. Faltou aqui, ó. Tá quente aqui, hein? Isso aqui dá pra secar. Inclusive, acho que essa é uma maneira de burlar o mod aí, né? Ah, fica aí em cima não, pô. Quente aí. Aí, seca. Acho que essa é uma maneira de burlar o mod, né? Da desconstrução, né? Em vez de desconstruir, você derrete as coisas. Olha que fácil. Tranquilo. Só derreter. Ideia de gênio. Tá, tá falhando a eletricidade aqui. Por quê? Vejamos. Por que falhas? Tá passando a quantidade de eletricidade gasta aqui. Tá bom, tá bom. Sem problema. É, mas não tá dando conta de resfriar aqui não, viu? É porque esse cara aqui tá gastando muita eletricidade. Ele gasta R$480,00 e soma com a bomba. E aí, mais uns R$1.200,00 daqui. É esse cara aqui o problema. Vamos tirar ele da linha? Vamos ver se agora vai. Aí, agora ele tá ligado direto, ó. E aí, a gente puxa ele pra linha principal aqui, ó. Não tem problema não. Pronto, resolvido. Tá bem frio aqui, né? Bem frio. Aí, aqui em cima do motor, eu vou querer o quê? Eu vou querer o módulo de cartógrafo, certo? Pode construir. Por que eu não tenho o plástico? Lógico que eu tenho, pô. Ah, é que tá inacessível, né? Pera aí. Deixa eu inverter aqui, ó. Nenhuma. Aí, o plástico é disponível. Tem 20 toneladas de plástico aqui. 18 toneladas de plástico. Só que eu tenho que proibir... Esse banheiro. E só, né? Aí, sabia, mano. Sabia, sabia. Tá, é só o banheiro, só. Acho que eu preciso proibir. É... Eu preciso trazer pra cá uma certa quantidade de... Material, se eu vou fazer... Ih, isso aqui era pra tá desligado. Pronto. Isso aqui também era legal desligar, senão o duplicante vai vir aqui em cima pra atender. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque depois que a gente levantar voo, eu vou quebrar... A estação de controle e vou construir o... O telescópio aqui dentro. Pra ele fazer a análise, né? Em volta do foguete. Então, vamos trazer pra cá... Tem que ser algum metal. O que que eu tenho de metal? Bastante. Temos... 29 toneladas de cobre. Beleza, então vai ser cobre mesmo. Deixa eu só mudar aqui, né? Que eu não quero... 15 toneladas aqui. Pode ser uma tonelada só. Talvez uma tonelada é pouca. Vamos pôr duas toneladas. Duas toneladas de minério de cobre, né? Assim, certo. É... Ah, tá vendo? Ele ficou com o elemento mais próximo ali. Vamos passar o caneco do Mauro pra ver se tá funcionando. O caneco do Mauro no foguete. Vamos ver, Mauro. Se o seu caneco tá em dia. Limba. É... Não. Não tá mudando, Mauro. Não tá mudando. Tem que cancelar e construir com o material. Pronto. Beleza. É bom que a gente já faz o... Alec tá amarelo do quê? Do armazenador. Ok. Esse armazenador, beleza. Prontinho. Já tá garantido ali o cobre pra construir o observatório. Como é que tá a minha comida? Hum... Tá. Três... Beleza. Bastante omelete. Filé de pacu alguns. Ah, é verdade. A parte do pacu não coloquei lá o ponto de soltura, né? Deixa eu fazer agora. Porque senão... Fica demorando muito pros ovos... Tá lá, tá vendo? Os pacus tão tudo parado aqui esperando tirar. Eu vou mudar isso aqui. Nossa, tem muito cloro já aqui. Vou mudar isso aqui pra cá, ó. Mudar isso aqui pra cá. Porque eu vou colocar desse lado aqui. Aí eu posso desconstruir todo esse cabo aqui que ele tá me atrapalhando pra construir portas aqui, ó. Então, tira todo esse material aqui. Aí eu tiro esse cara daqui. E coloco ele aqui, ó. E aí ele fica bem isoladinho. Vamos lá, gente. Trabalha aqui pra mim, ó. Trabalha aqui comigo. Trabalha comigo. Portinha aqui do mod, ó. Portinha top. Uma aqui, uma aqui. Isso aqui sai fora. Essas portas podem ficar abertas. Ó, meu Deus. Minhas portas estão com prioridade nove. E agora? Quem poderá me defender? soltura de peixe. Aqui. Certo? E o alimentador, né? Que eu tirei daqui e não coloquei de volta, né? Ó a quantidade de peixe já aqui, ó. De pacu, como diminuiu. Voltando a eletricidade? Não. Tem quase meia tonelada de hidrogênio por bloco aqui. Tá tudo cheio aqui. Tá. As baterias estão cheias. Como é que tá a bateria? Tá vendo? Quando chega lá... Olha como demora pra bateria descer, ó. Olha a demora pra descer. E aí, quando ela chega no limite, aí o hidrogênio entra. Então, não tá faltando energia, não. Já foi essa época, já na base. E aqui... Vai o alimentador de peixe. Desta forma. Aqui é tudo. Ah, é o contrário, né? Eu fechei a parte de cima e tem que fechar a parte de baixo, né? Ele conta a saída dele, não é a entrada, seu burro. Ah, meu Deus. Tem que fechar aqui, ó. Eu acho que eles alcançam pra construir a porta aqui, ó. Fazer assim, ó. É que eu queria que o peixe saísse pros dois lados, né? Aí, beleza. Essa porta aqui fica aberta. Joga muito, joga muito. Aqui... Pacu... Ovo... Lagafruta. Dá pra pôr até mais um alimentador aqui, ó. Agora sim, zero criaturas. Pronto. Agora tem pra onde jogar os pacus. E o pacu sai de lá sozinho. Ó como diminuiu a quantidade. Agora eu vou colocar o alimentador aqui de volta e eles vão começar a se reproduzir igual o coelho. Põe aqui. Tá lá. Começou a chegar os pacus já, ó. Acho que eu deveria trocar esses dois por uma porta também pro pacu ter a possibilidade de já sair pro lado esquerdo aqui, ó. Pronto. Agora os próximos ovos que caírem vão rapidamente voltar a virar o pacu. Eles estavam muito tempo parados aqui, ó. Ó, quando abrir aqui, ó. Já muda ali, ó. 14 criaturas. Aqui eu posso desmontar. Vamos trazer pra cá aqui um armazenador. Pode ser até dois, na verdade. E aí eu ponho pra colocar sementes automático aqui quando eles comerem. Um alto coletor de aço. De aço não. De cobre. Pode colocar aqui. Energia tem aqui, né? Ou a pior é que eu acabei de tirar o cabo daqui, né? Pronto. Ah, resolvido. Depois eu vou mexer com essa parte do petróleo, tá? Agora não. Agora a gente tá concentrado lá no espaço, lá. E aí eu mando trazer sementes pra cá. Vamos acelerar essa construção aqui pra eu já colocar pra mandar sementes. E aí eu trago todas as sementes disponíveis pra cá. Quando eles estiverem em tempo, eles vão trazendo. A prioridade não precisa ser muito alta. Eles estão soturnos porque não comeram do alimentador. mas a reprodução tá base ali, ó. 7%. E foi feita mais uma pesquisa, hein? Eu ouvi. Sementes. Todas as sementes que tiver. Traz pra cá. Certo? E aí ele carrega automático aqui os alimentadores de peixe. Pronto. Aqui é isso. Aqui é isso. Até acabou os ovos aqui. Bom, como tem pacu filhote aqui eu não preciso me preocupar que não vai zerar, né? Então tá tudo certo. O que é isso? Que ele tá jogando terra? O que ele tá jogando terra aqui, mano? 11 toneladas 24, 24. De onde veio toda essa terra? Hã? Pera aí. Que isso, mano? De onde tá vindo essa terra? Tá maluco? Ah, ainda bem que tá caindo aqui, né? Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Beleza. Então tá bom. Por isso que eu tava levando lá pra parte da comida. Eu tinha esquecido que eu tinha feito aqui uma verificação aqui, ó. Nessa área. Olha o tanto de cloro que desceu. E essa água aqui, mano. Pronto. Beleza. Certo. Aqui deu ruim, né? Nossa, a temperatura do cano adiabático aqui. Ele sai, mas ele não entra. Pra ele entrar, vamos cutucar aqui, ó. E aí ele sai pra cá, vem pra cá. Ué, por que que não tá indo? Deixa eu inverter o sinal aqui. Certo? E vamos tirar as receitas aqui. Não quero mais que produz nada aqui. Eu tenho que voltar a fazer tungstênio. E aqui não passou. Por quê? Não. Ué, mas não tem motivo pra não passar aqui. Deixa eu remover essa ponte. Vou jogar lá pra cima de volta, né? Isso. E esse aqui? Não tá indo por quê? Vamos tirar esse aqui pra ver. Tô sendo trollado. Ah, mano. Tá de brincadeira. Não tem cano aqui? Tem cano aqui. É sério? O jogo não tá indo com a minha cara, não, viu? Já faz um tempo já que eu tô notando isso. Vou forçar agora aqui, ó. Colocar a saídinha aqui, ó. Ah, aqui é a entrada, pô. Ele tá tentando entrar aqui. Lá vai ser burro, Marcelo. Por isso que não tá indo. Pera aí. O lugar aqui. É aqui, ó, que tá... Que não tá deixando passar. E essas caldando aí toda hora. O que tá acontecendo? Eita, cliquei na conquista. Lar, clone, lar. Objeto imóvel. Moral nas alturas. Que radical. Caramba. Cheio das conquistas. É esse aqui que tá puxando pra cá o material. Por isso que não tá indo embora. Vou dar o pliers aqui, ó. Pronto. Não tem segredo. Eu tava olhando esse aqui, ó. E pior que eu dei o pliers nele aqui. Certo? Com isso... Não preciso mais de nada aqui. Voltar pro espaço. GIFT 1. Tá, a parte da automação aqui tá feita. Então, tecnicamente... Eita, escaldando 2. Aí não. Ah, é. Tá. Nossa. Nossa. Sai daí, gente. Sai daí, gente. Ih, caiu. Ai, meu Deus do céu. Ele não caiu. Ai, ufa. Salvaram ele. Ele se sal... Peraí. Cadê ele? Como é que ele saiu dali? Aí não, pô. Tá usando debug, Marcelo? Como é que ele saiu daqui? Eu não vi se um duplicante pegou ele. Não deu tempo de ver. Olha que esquentadinha boa que deu aqui, ó. 90 graus. Cadê meu sistema de refrigeração? Ele passa bem aqui, ó. O sistema de refrigeração. É. Tá bom. Dentre mortos e feridos, né? Ok. Vamos lá. Dando continuidade. Aos trabalhos. Olha, quebrou o cano aqui. Tá de brincation, né? Vou o cano mesmo. Ah, tá virando vapor. Porque a água tá ficando parada aqui, ó. Ficou parada há muito tempo a água aqui. Tudo bem. Não vai me atrapalhar, não. Aí, voltou aqui a resfriar. Perfeito. A água tá subindo aqui. A pesquisa já tá sendo feita aqui em cima, ó. Só que eu não trouxe água pra cá, né? Eu falei que ia trazer. Acabei esquecendo. Que eu ia fazer aqui um lugarzinho pra pegar água. Deixa eu pensar. Se eu... Apesar que, putz, eles vão... Eles vão buscar onde tiver água, né? Não adianta querer ficar... Não era nem pra ele tá fazendo essa pesquisa aqui, o Thiago. Mas tudo bem. Então, vamos fazer esse negócio aqui atirar. E aí, eu vou fazendo as outras automações conforme o tempo vai passando. Que aí, qualquer coisa, o meu sistema de segurança aqui, por exemplo, é... Fazer esse cara aqui mirar pra baixo, entendeu? Ou o outro mirar pro outro lado. Então, esse cara aqui... Ele vai me salvar aqui caso eu precise fazer algo urgente, né? Esse ou esse, tanto faz, né? Ou então eu dou players no fio aqui, tanto faz. Mas vocês entenderam que é só um... Mais um sistema de segurança, né? Então, esse aqui vem pra cá. E agora nós vamos ter rádio-raio igual gente grande aí, né? Pra trabalhar. Esse aqui nem precisa, tá? Eu fiz esse aqui, ó. Mas ele não vai... Eu não vou utilizar ele. Porque é esse aqui que vai ser desligado sempre. Hum... Tem um detalhe importante aqui nesse cabo de automação aqui. Ele tem que entrar de outra maneira aqui. Eu preciso separar esse sinal verde dele. Acho que por enquanto eu posso deixar assim. Mas depois eu tenho que separar. Porque depois eu preciso enviar um sinal verdadeiro pra esse aqui. Sem que esse aqui fique verdadeiro. Descobriu mais alguma coisa aí? O que você pesquisou aí no espaço aí que você descobriu, mano? Olha aqui, ó. 3.2 ciclos chuva de meteoro. Tá tudo certo aqui, né? Tá. Eles continuam escaldando, mas é lá. Ô, Thiago, sai daí, mano. Pode desmontar isso aí. Pode desmontar isso aqui. E pode desmontar... Cadê o... A mesinha normal? Eu nem lembro mais onde tá. Tá aqui, né? Aqui, ó. Pode desmontar também. Aí, beleza, garoto. Tava fazendo a pesquisa no lugar errado. Já começou a capturar aqui em rádio-raiz, ó. A automação... Tá funcionando. Vamos ver se já vai cair o primeiro tiro aqui. Ué? Ai, tá... Ai, tá esqueci aqui, ó. Tá, vou conectar aqui só pra... Isso, pronto. Esqueci que esse aqui eu tinha colabado. O problema é que eu não consigo mais tirar agora, né? Ó. Se o duplicante encostar aqui, já era. Certinho. Carregando. Agora vai, hein? Agora a pesquisa de rádio-raio vai ser bonita. Ele vai inverter o sinal no próximo tiro. Olha lá, ó. Tirou. Inverteu. Aí, ó. Inverteu. O sinal aqui ficou verdadeiro agora. Ele desliga aqui, não produz mais rádio-raio. E vamos... Mano. Acho que eu vou matar um duplicante agora. Ah, ainda tá 943. Ele ainda aguenta ainda. Tira aqui. Isso aqui não precisa mais. Isso, garoto. Ih, tá sem acesso. Pronto. Aí, pô. Nem precisou. Nem doeu. Tá. Por enquanto eu vou fazer um bloco aqui só por segurança, tá? Tá. Tá. Por enquanto eu vou pôr um bloco aqui só por segurança. Mas a parte aqui do rádio-raio. Da entrega dos blocos aqui do planetário. Cadê o outro planetário? Eu desconstruí lá embaixo. Os blocos ficaram lá, né? Ficou aqui, ó. Banco de dados. Tem bastante. Deixa eu mandar a galera manualmente aqui pras macas. Você. 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 E aqui já tem gente na maca, né? Tiago. Onde chega mais alguém? Vamos lá. Hum. Não. Eu aceito duplicantes da mais alta estirpe. Aqui eu já posso fechar. O acesso tá garantido. Tudo certo. Tá trocando temperatura. Todo mundo aqui quentinho. Aí, ó. O que que eu queria ver aqui? É o seguinte. O laboratório tá valendo. Certo? Bônus de eficiência. Vamos ver aqui. Laboratório. Ele tá ganhando mais 10%. Que sacanagem, né, mano? 10%? A Clay tira uma com a nossa cara mesmo, né? É mais fácil fazer uma sala normal. Só colocar o iluminado que já dá mais bônus do que o bônus da sala. Pô, coloca um bônus, sei lá, mano. De 30%. Sei lá. Sacanagem esse bônus aqui, pô. Eu vou fazer uma troca aqui. É que eu não queria ter que trazer água até aqui, mano. Apesar de ter a água aqui disponível pra isso, né? Inclusive, tá bem simples tirar essa água daqui. Acho que eu vou puxar assim, viu? Agora aí fica quase que incessante. Mas ele tá tomando dano ali, né? Eu vi ele pegando um pouco de... Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Cadê ele? Cadê o menino? Aqui, ó. O Zupi, ele tá com a doença leve da radiação. Ele chegou a pegar 42 radios aqui. Tá passando tudo isso aqui? Não tá, mano. Ele pegou de outro lugar essa radiação aí. O importante é isso aqui, ó. Já está funcionando. A automação já está feita. Isso que importa pra nós aqui, atualmente. Agora vamos voltar pro foguetão. Aqui já tá tudo pronto. Eu só preciso trazer comida, né? Pra repor aqui. Então vamos mandar trazer. E abastecer. Ah, é verdade. Tem que abastecer o foguete, Marcelo. Cabeção. Esse daqui atira pra baixo, certo? E esse aqui vai ser o meu... Esse aqui é o foguete de exploração. Esse aqui é o meu foguete de... Colonização. Esse aqui vai ser o que eu tenho que mudar o interior dele. Bom, baseado na forma como isso aqui ficou agora, o que eu posso fazer? Eu posso tirar isso aqui. Mando a estação de pesquisa pra cá. Certo? E coloco aqui um... Água aqui, ó. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Aqui. E aqui. E aí pra esses tiros continuarem saindo. É aí que eu falei da parte da automação. Vamos fazer o seguinte. Só pra gente abastecer ali. Como ele não tá usando agora, eu vou dar um clears aqui e outro aqui, ó. E no próximo episódio a gente faz essa automação. Agora ele tá desligado aqui. Certo? E esse aqui eu tenho que desligar também. Senão ele vai carregar esse aqui primeiro, ó. E eu não quero que ele carregue esse aqui. Tem ainda o tungsteno suficiente, né? Será que tem? Ah, tem sim, pô. Aqui. Só que eles não vão alcançar. Pera aí. Cancela. Pra fazer isso aqui eu tenho. Vai uma porta não isso aqui, né? Aqui e aqui. Assim. Vamos aumentar essa prioridade. Aqui. E aqui. E uma portinha não. Pra inverter esse sinal. É de tungsteno. Ninguém tá de brincadeira aqui não. Certo? Pra encher esse foguete aqui primeiro, deixa eu só... É... Dar um clears aqui. E mandar construir isso aqui rápido. Né? Que aí ele fica vermelho ali e os tiros saem em linha reta pra cá. Carregando já. Quantos rats eu tô gerando aqui? Estamos gerando atualmente quase mil rádios por ciclo. Rádio raios, né? No caso. Rádio é a radiação. Quase mil. Vou botar no painel aqui de radiação. 9.462 rádios por ciclo. É... Tá vermelho ainda aqui porque não fizeram a porta não. E esse cara aqui é subnormal, né? Mas o rádio raios vai passar... Vai passar comendo o coco dos duplicantes. Eita! Falta... 0.9. Será que dá tempo de lançar? Não vai dar tempo de lançar. Vai fechar antes. Droga. Mas já começou a carregar aqui, ó. E aí dá pra pôr aqui o quê? Mais... É... Energia, né? Porque eu vou precisar de mais energia lá dentro. E agora eu posso pôr mais dois painéis solares. 1. E 2. Pronto aí. Aí como é que fica a automação? Enquanto estiver vazio, ele manda o sinal verdadeiro. Quando ele estiver cheio, ele manda o sinal falso. Isso aqui desliga. Né? E eu tenho que fazer a automação geral desse cara aqui, ó. Que é pra quando lá no final, a última coisa lá que ele vai... É... Encher, seja lá o que for, né? Mandar o sinal pra ele desligar. Ó, os rádio raios já pingolou aqui. Mas eu quero realmente que encha o foguete aqui. Não é pouco rádio raios. 4 mil só, né? Estou falando aí de... Atualmente de 4 ciclos, né? Apesar que ele perde bastante, né? Ó, aqui por exemplo... Não dá pra ver. Aqui ele está com 48.9. Ele sai com 50, tá? Aqui ele está com 48.9. Olha quanto é que ele chega lá, ó. Ele chegou aqui, ó. Com 43, ó. Ele vai chegar aqui com 43. Então 10 tiros não dá 500 rádio raios. E quanto mais longe, né? Mais gasta. E aí pra distâncias mais longas, né? De viagem aí do tiro. Eu tenho que aumentar a quantidade do tiro aqui, ó. Tenho que subir aqui o tiro pra que ele saia com mais potência. Pra ele chegar até onde eu quero que ele chegue. Porque um tiro de 50 rádios, se eu não me engano, não atravessa o mapa. Posso estar errado. Sempre posso estar errado, né? Ah, tá, tá. 400, tá. Chegou 10% só até agora. Bom, é isso, né? Por esse episódio tá bom. Eu preciso só fazer depois aqui a automação certinho pra eu não ter que ficar fazendo isso aqui manual, né? Que agora eu já fiquei sem rádio raios aqui, ó. Pra pesquisa. Inclusive deixa eu ligar aqui. Pra dar mais dois tiros aqui. Isso. Mais um. E dois. São dois tiros, né? Pra carregar esse cara aqui. Pronto. Beleza. Ó, fechou. De qualquer maneira, né, a gente tem que esperar passar agora a chuva de meteoro. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.